Eu feria falando de amor, diferente como sempre Destruindo a concorrência Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai puxar cada stories da minha volta por cima Foi só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz, pra me ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Ele que tá no toque do paredão, tá ligado? Ele que tá no toque da situação do bagulho Tá um ondo grave, esse é bravo Pois vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha e no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai puxar cada stories da minha volta por cima Foi só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz, pra me ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tá um ondo grave, esse é bravo Rural dos Paredões Ie-he-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Legenda Adriana Zanotto